Olá, tudo bem? Está no ar mais um Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E 28 de abril é o Dia Internacional da Educação. A data é um convite para a gente pensar como está a educação em nosso país, que atravessa um momento ainda mais delicado diante dessa pandemia que estamos vivendo. Pais, alunos e professores precisaram se reinventar e criar técnicas para manter o aprendizado acontecendo de alguma forma. Não está sendo fácil, mas é uma oportunidade para uma reflexão necessária sobre a importância do ensino e sobre o lugar insubstituível da escola. Veja a mensagem da pedagoga, neuropsicóloga e neuroeducadora Rosana Medina nesse dia tão importante. Confira! Olá, eu sou Rosana Medina, sou pedagoga, neuroeducadora e neuropsicóloga. E venho falar para vocês sobre os desafios de educar e ensinar os nossos filhos e os nossos alunos em casa. Essa é uma mensagem para o Dia da Educação. O que comemorar, o que dizer neste dia, em meio a toda essa preocupação que está acontecendo nessa pandemia. Tirar os nossos filhos da escola e ensinar em casa, essa tem sido uma tarefa extremamente desafiadora e sofrida para a maioria dos pais. Porque finalmente, só a partir dessa pandemia, só a partir dessa oportunidade de se aproximar do seu filho e do aprendizado dele, alguns pais estão se dando conta do quão difícil é ensinar. Mas é claro, ensinar é uma tarefa árdua que envolve uma série de habilidades, de competências e de cuidados para os quais a maioria dos pais não foram preparados. Ensinar não é um ato mecânico que possa ser contemplado apenas a partir de uma internet conectada, de equipamentos eletrônicos e de uma em cima à distância. Agora está claro que aprender é algo que envolve uma série de saberes. Que só o professor, que só a escola, que só uma equipe multidisciplinar é capaz de cuidar e de atender as tantas demandas que envolvem esse processo de ensino e aprendizagem. Qual é a mensagem que eu posso deixar para vocês nesse momento, nesse Dia da Educação? Então, pai, mãe, não fiquem angustiados. Sente do lado do seu filho e mostre a ele nesse momento que você é presença na vida dele. Talvez você não saiba o que é, quais são os parâmetros da BNCC, nem como interligar as matérias a tão falado interdisciplinaridade de disciplinas. Mas você pode, só você, pai, só você, mãe, pode ensinar o seu filho o valor da escola, a importância do professor e o quanto isso está fazendo falta. Não tenha medo de mostrar para ele que você está aprendendo com o processo. Ensine valor para que quando saiamos desse momento, possamos voltar com uma outra consciência, respeitando cada espaço, entendendo que internet não é tudo, que conexão não é tudo, que ferramentas digitais não dão conta de cumprir o que só pessoas que estudaram para aquilo precisam cumprir. Dia da Educação. Por uma educação inclusiva, por uma educação que contemple todas as modalidades, por uma educação que respeite as individualidades e estratégias mentais de cada um. Dia da Educação, por uma educação que liberte. Muito obrigada. Meus sinceros parabéns para aqueles que lutam diariamente para manter a educação viva e evoluindo sempre, mesmo em momentos tão difíceis como esse. Lembrando que um país só evolui por meio da educação e é também por meio dela que pode oferecer qualidade de vida para todos os seus cidadãos. Siga a pedagoga Rosana no Instagram, arroba rosanamedina.neuro e continue aqui acompanhando a nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau.